Tem mais informação que impacta o bolso dos paranaenses. Foi autorizada hoje a suspensão por 90 dias dos descontos em folha de pagamento dos empréstimos consignados de quase 70 mil servidores estaduais. A medida vale a partir de maio. Os servidores civis, militares, aposentados e pensionistas devem pedir diretamente nas instituições financeiras o adiamento de 90 dias do pagamento das parcelas. Essa suspensão vai acarretar no acréscimo de parcelas ao final do contrato. E os encargos financeiros ficam por conta dos servidores.